. Fundamentalmente para rever alguns comportamentos de jogo que nós já tínhamos assimilado, mas devido ao facto também de termos jogado três vezes numa semana, trabalhámos mais a recuperação, que fundamentalmente consolidar princípios de jogo, E estas duas semanas deu para recarregar baterias, deu para refletir em alguns comportamentos que temos tido e trabalhámos a organização defensiva, todas, a organização defensiva, as transições, tudo o que faz parte do trabalho de uma equipa de futebol. Estas duas semanas, e deu para alguns jogadores também ganharem, que não têm sido tanta opção, nestes jogos aproveitámos para fazer alguns jogos particulares e esses jogadores jogarem mais tempo que vão ser precisos e ser necessários neste campeonato, que ainda faltam muitas jornadas para o fim. Vai ser um grande jogo de futebol, com um grande ambiente, que é sempre no Vitória. É uma equipa que está muito entusiasmada, tem feito grandes jogos, uma equipa que joga muito bem, tanto por dentro como por fora, é uma equipa que tem muita qualidade no seu jogo, dois pontos de lança a procurar muita profundidade, a procurar muito contacto, a procurar bola. É uma equipa que faz ser um jogo extremamente difícil, mas vamos ter o Rio Ava à imagem daquilo que tem sido, comprometido com o jogo a jogo, como eu disse, a sermos competentes em todos eles e vamos jogar para ganhar como é o nosso timbre aqui no Rio Ava, que em qualquer jogo esta equipa tem uma ambição enorme, tem um compromisso muito grande e está nesta fase final para criar história, como eu disse, para sermos competentes e para terminarmos, como eu tenho dito sempre, e esse o foco, mais forte começamos. E o crescimento dos jogadores é, para mim, para a equipa técnica o foco fundamental. Temos alguns jogadores que mereciam um bocado de atenção, tanto no Sub-18 como na seleção de Sub-19, penso que sim, mas para só critérios do treinador, ele tem os seus e há que respeitar, e nós respeitamos o trabalho do selecionador nacional, e a nós competentes fazer o melhor, que os jogadores cresçam, em cima de tudo, tenham preparado os preços, quando forem chamados, serem competentes, mas também quando não forem continuar a acreditar naquilo que estão a fazer, no trabalho, por fundamental, o jogador, como todos nós, estamos sempre em evolução, sempre em crescimento.